Música Localizado a apenas 5 km do centro de Petrópolis e a 10 km de Itaipava, o Hotel Ateliê Molinar oferece a seus hóspedes um ambiente charmoso e equitado em um local cercado por muito verbo, com conforto e tranquilidade, para descanso ou eventos corporativos. E mando pela excelência no atendimento, o hotel possui 20 suítes com camas amplas, entrego-bar, telefone, TV a cabo, internet, web, prédios com fonteiro de dança, hidromassagem e calentação. Como opção de lazer, campo de futebol, sal na vapor, piscina, salão de jogos e jacuzzi aquecida de água mineral de nascente pão. Um salão de convenções tem capacidade para até 150 pessoas, duas salas de apoio banhistas. Bistrô Molinar oferece um agradável ambiente estilo europeu, decorado com obra de arte da propriedade que é chamada artista Helene Molinar. Sua cozinha é hítero-presidenta, oferece gastronomia lacar de alta qualidade, um delicioso fato de fazer café com futebol, ponte, chá da carne colonial, almoço e jantar com a chique de casal. O lugar é bem para os seus descansos ou para os eventos e engenharia. Apeguia Molinar, multi-hotel, arte e relevância. Apeguia Molinar, multi-hotel, arte e relevância. O lugar é um descova, corte e desenvolvimento pelo melhor para os seus acionais. Amém.